Seja claro das portas de abertura, por favor Os produtos que vocês imaginam Por preços muito, muito bons Então eu vou entrar aqui agora Para mostrar tudo para vocês Aqui fica mais a parte de porta-retratos mesmo De diferentes tamanhos, tipos Tem quadros também Se vocês quiserem personalizar uma foto que vocês já tenham Fazer um quadro, eles também tem esse serviço aqui Claro que o preço varia muito De acordo com o que vocês querem Aqui tem bastante besteirinha Coisa para pintar As princesas E eu quero que vocês vão reparando nos preços 2 dólares 3 dólares Aqui tem bastante canetinha Material escolar Aqui tem o álbum da Peppa Pig para pintar Tem o álbum das princesas de selinho Olha os selinhos aqui ó Por exemplo, esse aqui para pintar com tinta Custa 7 dólares E você pode fazer 4 desenhos diferentes Não, e essa parte que é só para decorar bolo, cupcake Olha as coisas que eles têm aqui A Michaels é super famosa pelas miçangas Por tudo que é pecinha Para você construir a sua própria Seu próprio colarzinho, pulseirinha Tudo tem aqui Tudo que vocês podem imaginar Esse produto é típico da Michaels É uma máquina para você fazer a sua própria pulseirinha Ó, personalizada Custa 40 dólares Está em promoção E o tanto de selinho que tem aqui Nossa, isso era minha infância Olha esses de corujinha Por 2 dólares Música Olha que lindos os durex que tem aqui Olha o colorido deles Olha a quantidade de papel sulfite De diferentes cores, estampas Olha a variedade, gente E o melhor 79 centavos E olha essa parte O tanto de fita para embrulho que tem Olha as cores Os preços Tem muita coisa Muita coisa nessa loja Música E aqui são as tintas mesmo Para quem gosta de pintar Tem várias telas brancas De diferentes tamanhos Para vocês escolherem Pincéis Tem bastante coisa desse tipo Aqui na Michaels Ó, aqui é uma parte Para quem busca organizar Os produtos em casa Então eles tem, ó Diferentes caixas De todos os tamanhos Olha que bacana essa daqui Essa custa 30 dólares Para quem busca Algo mais barato Essas caixas aqui Estão em promoção Por 10 dólares E para quem gosta de tricô Olha esse corredor Música 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 Claro que as velas não poderiam faltar Tem diferentes tipos, cheiros Tem até essa velinha de LED Que é de mentira Gente, olha que fofa Essas uvas de mentira Olha isso, é perfeito Vai custar 7 dólares Parece muito de verdade Olha aqui, essas aqui embaixo Essas flores são todas Artificiais Olha que coisa linda Olha esses vasos aqui Olha que legal Agora já começam os materiais para Halloween É a coisa mais fofa Quando é Natal, eles têm enfeites de Natal Eles vão mudando Dependendo da época do ano Música 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 Gente, as fantasias para cachorro no Halloween Olha isso Imagine o Jimmy Tadinho Olha essa de sereia Esse de tubarão E olha que legal Aqui desse lado Eles têm umas Eles têm uma aulinha para criança Então vocês só precisam ver Pelo site Quando que vai ter as aulas E as crianças podem ficar aqui Enquanto vocês fazem as comprinhas E aí, gostaram? Vocês entenderam Porque eu não posso chamar isso de papelaria O tanto de produto diferente que tem Tem muita coisa mais para scrapbook Que eles falam, né? Então tem coisas para arte Para você criar o seu próprio cartão O seu próprio brinquedo Usar tintas, lápis Tem muita coisa, gente E os preços são assim Vocês viram, né? Essa é uma ótima opção Para quem gosta desse tipo de produto Para quem quer fazer boas comprinhas Aqui em Nova York E eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Não esqueçam de se inscrever no nosso canal E a gente se vê na semana que vem Com mais Nova York para vocês Beijo, gente! Ah! Antes que eu me esqueça Deixa eu mostrar o que tem Do lado da Michaels Aqui desse endereço que eu estou DJ Max Lembra do outro episódio Que eu mostrei a Marshalls e a DJ Max Para vocês? Vocês já podem matar Essas duas lojas aqui de uma vez E a gente se vê no próximo episódio 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 E a gente se vê no próximo episódio